Tô vindo aqui, ó Peraí Na flor, é uma matinha aqui, dá uma voltinha Uma caminhada Tardezinho agora Vamos dar uma caminhada aqui pra Fazer um vídeo pra vocês Que que é isso aí doida? Que que é isso aí doida? Que que é isso aqui? Que que é isso aqui? A corona? Não vem sozinha não, vem como tô de feliz Um monte de corona Gente, olha, pode sair Tá tudo libertado, pode sair pra fora Tá tudo libertado, tá batendo aqui, ó Matei, gente, matei Matei, tá doido aqui, ó Matei a corona Pode sair todo mundo pra fora Tá tudo liberado agora Já liberei, então pode sair Pode sair Eu tenho probleminha Cor de louco, gente Olha aqui, pessoal Estamos aqui fazendo um vídeo aqui A mãe Artista ali fazendo um teatro pra vocês ali, ó Aqui, pessoal, ó Lobeira Pé de lobeira O trator passou aqui na estrada Derrubou esse pé de lobeira Porque quem não conhece é lobeira Parece uma... Como fala? Jurobeba Grandona Olha lá, ó Olha lá, ó Até eu chegar Ai, Deus do céu Aí, aí, essa é a nossa banhaneira aí, ó Gente É isso aí É isso aí Nós vamos... Olha a zarara como que tá, ó Legal, né? Nós vamos mandar aqui, gente Fazer uns vídeos pra vocês, viu? Daqui a pouco eu volto com mais vídeos Ai Ai